E agora um recado importante para os trabalhadores. Termina no dia 28 deste mês, praticamente daqui a duas semanas, o prazo para sacar o abono salarial. A repórter Luciana Colares de Holanda tem mais informações agora pra gente. Oi, Luciana, bom dia pra você. Quem é que tem direito a receber esse benefício? Olá, Carla, bom dia pra você. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. Pois é, tem direito a sacar o abono salarial. Quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano base, ganhou no máximo dois salários mínimos por mês e está inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos. E é preciso que a empresa onde essa pessoa trabalhava tenha informado corretamente todos os dados ao governo. O valor do abono varia de R$ 84,00 a R$ 998,00, de acordo com o número de dias trabalhados nesse ano base. E atenção, quem não fizer o saque vai perder o direito ao benefício. E há 15 dias do prazo final, quase dois milhões de beneficiários ainda não sacaram o abono salarial do PIS-PASEP 2018-2019. São mais de 22 milhões de beneficiários em todo o país. E pra saber se você tem direito, você pode consultar o site da Caixa, esses dados que aparecem aqui na sua tela, o site da Caixa Econômica, o telefone 158 da Central de Atendimento do Ministério do Trabalho ou pelas Centrais de Atendimento do Banco do Brasil. Tudo isso está aqui na sua tela. E Carla, eu te desejo parabéns pelo seu aniversário, que dia lindo pra nascer, hein? No dia que a gente também comemora o amor, porque é dia dos namorados aqui no Brasil. Um beijo! Obrigada, Lulu. Já me deu um abraço hoje. Obrigada. Bom trabalho pra você, então.